Lucas ZS, solta putaria porra Gosta de comer, você tá apertadinha Indio gosta de comer, vai Você tá apertadinha Toma pica, toma pica, toma pica Ela vai pica, toma pica Toma pica, toma pica, ela vai pica Toma pica, toma pica Ela é puta conhecida, mó famosa na 17 HH must guest, dust em maquilho HH must Katany Ouê se você chovar direito Eu deixa você fumar meu Bec HH to but Makayiy HH mustat Makayiy Ouê se você chovar direito Eu deixa você fumar meu Bec HH mustat Mi HH muda Makayiy Ouê se você chovar direito Eu deixa você fumar meu Bec LucasVS, solta a putaria porra Indio gosta de comer, você tá apertadinha Indio gosta de comer, vai, você tá apertadinha Toma pica, toma pica, lá vai pica Toma pica, toma pica, lá vai pica Toma pica, toma pica, lá vai pica Toma pica, toma pica Ela é puta conhecida, mó famosa na 17 Hachimama Kelly, Hachimama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo cê fumar meu beck Hachimama Kelly, Hachimama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo cê fumar meu beck Hachimama Kelly, Hachimama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo cê fumar meu beck